A Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada há um ano, estabelece metas que devem ser cumpridas pelas administrações públicas para combater o problema do lixo nas grandes cidades. Um dos principais objetivos da lei é extinguir os lixões até 2014. Com o objetivo de debater soluções para a questão dos resíduos sólidos, a Unisol, Universidade Solidária, realizou em Osasco o seminário, os avanços e desafios da coleta seletiva nos municípios. O colaborador Fábio Luiz Cardoso acompanhou e enviou um vídeo para o seu jornal. Acompanhe. O seminário abordou a importância da participação da sociedade civil e principalmente dos catadores nas audiências públicas que acontecem em todo o Brasil sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Também foi apresentado o plano de estruturação da Rede Oeste de comercialização promovido pela Unisol.